Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui pra mostrar pra vocês novidades que nós recebemos Gente, olhem que perfeição esse tênis aqui da Ramarim modelo super lindo, ele tem esse brilho olha, no dourado maravilhoso, ele tem aquela solinha mais alta não é tão alta, mas é uma solinha mais média, modelo lindo demais, super fashion pra vocês, modelo da coleção nova o valor desse é R$239,90 e nós também recebemos, gente o preto também, que é maravilhoso olha só o legal, gente, é que ele tem essas costuras aqui no branco e o cadarzinho preto então fica super estiloso olha só, lindo demais, eu amei os dois ficam super confortáveis no pé, viu gente e também de lançamento nós temos esse modelo aqui, que é aquele modelo da Ramarim da coleção da Andressa Suíta modelo super lindo confortável demais, gente, olha só ele é todo fofinho assim, nas laterais e tem esse charme aqui do glitter rosa atrás o valor desse é R$249,90 tá? e do preto R$229,90 comenta aqui gostou das novidades? o que vocês acharam? qual o seu modelo favorito? deixe seu comentário não se esquece de se inscrever no canal tá, jóia? gente, deixei umas fotos na sequência um beijo ótima semana tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau